O que mais distingue o vinho do Porto dos demais é a sua longevidade. É também a sua diversidade. Longevidade porque estamos perante um vinho que pode ainda ser mais conceito. Nós no lote dos 50 anos quisemos dar um bocado mais de fecura. Podíamos ter ido pelo caminho dos 40 e ensaiamos os 40, mas ele ficava um bocado pesado, um bocado doce ao alcoólico. E, portanto, fomos com uma linha mais fresca, digamos. Temos velhice, mas temos realidade, temos harmonia. Convida, depois de saborear, a beber mais. Pede mais. Cria um impulso de saborear ainda mais. Está dentro do estilo de Alpom Penha Velha, neste caso, nos vinhos da Quinta das Carvalhas. E temos esta sensação de agredibilidade na boca. Música 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 Música